Música Mais uma indenção é o décimo primeiro Encontro de Culturas, já são uns anos por aqui. Penso que ao longo do tempo temos feito um trabalho que tem não só satisfeito um bocado todas as expectativas que criamos, como inclusivamente temos que crescer. Este projeto é um projeto que é word music, mas eu penso que tem que passar um bocado por quando a gente fala, não houve music, fala muito numa coisa que foi assim que começou, uma coisa altamente hermética. Eu acho que não tem que ser hermética. Eu acho que isto é música de qualidade, música do mundo. Nós podemos meter aqui o que quer que seja, desde que tenha qualidade. Tivemos uma aposta, foi o primeiro espetáculo que se fez, foi o espetáculo que foi ontem, que foi o projeto, tais quais, que penso que reúne uma série de nomes da música portuguesa fantásticos, mais que afirmados. Parece-me também que é importante que nós tenhamos, sem dúvida, música de vários géneros para que nós consigamos também abranger aqui vários tipos de público. Já passaram tantos anos, desde que me fui embora, somos um pouco ciganos, anda sempre alguém por fora. Nós tivemos música de Cuba. Tivemos o fado. Tivemos o Brasil também aqui representado. Depois vamos na mesma buscar as senoridades, a Espanha. Tivemos a música pop, chamámos-la assim, dos planos. Nós criamos aqui um conceito que nos permite, de alguma forma, sermos altamente diversos em termos de gosto. E isto é excelente. Eu tenho que fazer aqui um reconhecimento e um grande agradecimento à Câmara, obviamente. Ao Presidente da Câmara, a todas as pessoas que estão a assessoriar. O serpa de Guadalupe, das muralhas, casas brancas, dos poetas e pastores, nos cantos até às tantas. Eu tenho que dar aqui uma palavra muito grande de agradecimento à grande promoção que se faz na cultura, aqui no Alentejo e no Milhada na Pinceia. Parabéns, Certa, e bem-haja. Fui, tu, 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 tu... O que é isso? O que é isso?